Música Bom dia galera do Tira Serena Estamos aqui com o nosso amigo Fabrício Guerreiro Que hoje também fez 3 gols E como todo mundo sabe, 3 gols na partida Pé de gol, entendeu? Quero saber o que ele tem a dizer dos gols No início da temporada, né? Já começou a temporada bem, fazendo Nossa amiga aí veio dar uma cobertura pra gente Professor que também tá voltando Parabéns, né professor? Depois de 6 meses parado, voltou Mas tamo aí, queria saber a música Que o Fabrício quer pedir aí, né? Como fez os 3 gols? Primeiro jogo aí da temporada, 2018 Já deixando 3 gols Lembrando que ano passado eu fui o terceiro artilheiro Do Tira Serena, então fiz 3 gols hoje No início da temporada Quero pedir a música Pesadão do Falcão Combina comigo Pesadão Parabéns Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Um engenho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida, serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma Pra sábios e forte Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação É nosso som Fiz um fogão Só um tom de pesadão 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 Tchau, tchau.